Uma viagem a Tóquio, com a entrevista ao arquiteto André Tavares, já em mente, permitiu reparar na construção da cidade com outro olhar, prédios de diferentes épocas, encavalitados uns nos outros, os modernos a brotar dos tradicionais como flores, vias rápidas a atravessar a cidade à meia altura dos edifícios. Uma espécie de protótipo das metrópoles distópicas retratadas pela manga e pelo anime, e tudo aquilo fazer sentido. André Tavares, contrapôs com São Paulo, escreveu inclusive ao livro-novela bufa do ufanismo em concreto, que reflete sobre a forma enredada como a arquitetura se relaciona com o debate cultural e os movimentos sociais de um país, no caso o Brasil. A última trienal de arquitetura de Lisboa, uma experiência de outono da cidade, como lhe chamou, encontra-se a decorrer, até 11 de dezembro, sob o tema A Forma da Forma. André Tavares divide a curadoria com o arquiteto Diogo Seixas Lopes, que faleceu este ano, e diz-nos que, por mais que imaginemos as coisas, o futuro é sempre obsoleto. É uma boa pergunta. A que mais me fascinou terá sido São Paulo, em termos urbanos, porque é uma cidade, eu diria, no limite incompreensível, e em que é raro haver como o cartão postal, como temos em Lisboa, ou como até se consegue construir em Paris, em que tudo é ordenado e tudo nos é dado, como se entendêssemos sem dúvidas o que é a cidade, como é que ela é, como é que ela funciona. E a geografia de São Paulo é muito acidentada e não há pontos de referência. E a cidade é extremamente grande, o que causa uma, digamos, uma perda de referências e uma navegação constante para coisas com as quais somos sistematicamente confrontados, que são as coisas do cotidiano, as coisas do dia-a-dia. E ao perder essas referências é possível olhar para cada bocadinho da cidade como se fosse a cidade inteira, como se fosse o mundo inteiro. E nesse sentido é uma experiência fascinante, não só pela dimensão, mas também pela proximidade que essa dimensão consegue gerar. Mas eu diria que todas as cidades são fascinantes. Obviamente que em Lisboa reconhecemos o cartão postal e não deixamos de ficar fascinados com ele. E se olharmos com alguma atenção, não só podemos encontrar outras Lisboas, mas também descobrir melhor como é que ela funciona e ultrapassar essa dimensão da superfície da cidade e das representações que temos da cidade. Por isso é que é tão importante habitar as cidades e não ficarmos pela representação ou por essa imagem relativamente rápida que podemos construir aqui ou ali e perceber que a arquitetura é feita de múltiplas coisas para além da forma. Eu acho que isso é mais mito. Eu outro dia dei uma cabeçada numa porta e garanto que não foi a visão, até vi estrelas, não é? É verdade, também vi estrelas. Mas eu diria que são treinos e são automatismos que temos. Eu acho que todos os sentidos são sempre ativos, não é? Alguns são mais sensíveis. O olfato, por exemplo, é um daqueles que mais nos pode fascinar porque em geral estamos distraídos em relação a ele, mas as memórias, eu não sei, mas as minhas memórias mais incríveis de cidades vêm com cheiros específicos. É verdade e eu, para descrever São Paulo ou para descrever Lisboa, comecei por aí. É verdade e é inevitável. Eu diria que faz parte do jogo e temos que aprender a viver com isso também, não é? E aprender a relativizar as imagens, por um lado, e a descodificá-las melhor. Por isso é que é tão importante discutir a imagem nos dias que correm. É um assunto que tem sido profundamente discutido em todas as áreas do saber. Quando chegamos à arquitetura, eu entendo isso e tem um impacto extremamente relevante nas discussões, nos debates, sempre teve, não é novo, não é uma coisa nova. A arquitetura sempre foi muito mediada pela imagem e pela representação desenhada. Sobretudo a arquitetura como a concebemos hoje, nos últimos, diria hoje, nos últimos 500 anos. Um pouco, uma visão mais genérica da arquitetura. E essa, eu diria que esse saber ler, saber interpretar-se, conhecer as imagens é um aspecto fundamental. Mas, por outro lado, é a tal história. A arquitetura faz-se com as mãos, as cidades constroem-se ainda com esse resquício, não é? Do trabalho manual, até o mais alto e sofisticado, arranha-seus, tem de passar por aí. Portanto, sim, a imagem é importante, mas não é tudo. O caso da Trianal tem sido uma experiência incrível ali, porque é um problema de comunicação. E estamos a trabalhar, literalmente, em comunicação. Eu sou arquiteto, Diogo também, e o que sempre imaginámos foi fazer arquitetura. E arquitetura também é comunicação. Mas uma exposição não é exatamente arquitetura, é comunicar essa arquitetura. E, portanto, os jogos baralham-se e as especialidades confundem-se. Então, usamos aquela máxima, que não é nova, da arquitetura ser uma forma de conhecimento. É uma maneira que nos permite entender as coisas. E é uma espécie de filtro através do qual olhamos para o mundo, olhamos para as coisas. Já se percebeu nestas primeiras palavras que disse que vejo o mundo através desses olhos, não é? E o mundo são comunicar arquitetura, comunicar as nossas preocupações como arquitetos, que não são preocupações, se são, não são exclusivamente com a imagem. Exige não negligenciarmos a imagem, porque, obviamente, sabemos que a internet existe, sabemos que as imagens circulam. Utilizamos essa circulação das imagens, só reagimos a essa circulação das imagens e desse universo. E, como disse, a história da arquitetura é feita disso. E isso foi uma coisa que eu acho que nunca negámos, que foi esse fascínio pela história e esta dimensão de transitoriedade tão trágica que temos. E, portanto, quando construímos a exposição da forma da forma e quando a concebemos, concebemos exatamente a partir das imagens, a partir desse legado universal de formas que a arquitetura nos transmite, que reinventamos cada dia com as imagens que somos confrontados, mas o que estamos a pensar, aquilo que estamos a debater e a imaginar, não são as imagens, é a arquitetura, é aquele lugar, é aquele momento específico. E, no caso da Trienal, um outono em Lisboa, no fundo, um outono de 2016. E, portanto, é uma experiência física num lugar, que, obviamente, vive no mundo das imagens, como nós hoje vivemos no mundo das imagens, mas onde a palavra não perdeu ainda todo o sentido e onde outras formas de comunicação e de pensamento continuam a ser utilizadas na comunicação. É, é interessante essa pergunta. Eu volto àquele tema da arquitetura como forma de conhecimento. E os arquitetos, para exercitarem essa forma de conhecimento, precisam de construir, precisam de meter as mãos na massa. Não digo chapar massa nas obras, mas construir, pensar o desenho em função da construção, pensar o mundo a partir dessa prática que é a arquitetura, que é conceber, que é desenhar, que é falar com o serralheiro como é que se põe o parafuso, como é que se aperta esta porca, como é que estas coisas... E é ao exercitar isso que se constrói esse sentido crítico. E é ao ser arquiteto que os arquitetos são mais críticos. Na medida em que percebem como é que esse conhecimento específico pode interagir, atuar. Ah, se eu, em vez de fazer este parafuso assim, o fizer de outra maneira, posso transformar a maneira como o senhor trabalha. E o serralheiro diz, epá, isto realmente é formidável, que grande ideia que você teve, não é? E isso é uma forma de crítica muito atuante, muito ativa. Não é uma crítica de escrever uma página num jornal ou de escrever um livro de 400 páginas, extremamente sofisticado, que só algumas pessoas vão ler e vão ficar a pensar naquilo. e quando menos se lembrarem, inventam outra coisa qualquer ou viram o parafuso de outra maneira. Portanto, eu diria que essa dimensão da crítica é, por um lado, perceber como é que os arquitetos podem, efetivamente, transformar, agir e atuar. Ao organizar uma exposição, e uma exposição com matrianal, com uma dimensão e uma escala bastante ambiciosa para aquilo a que estamos habituados, o que é que nós pretendemos fazer é comunicar essa forma de conhecimento, é comunicar os mecanismos através dos quais se consegue ser crítico. E, obviamente, que isto tem um outro revés da medalha e que se assiste muito nos dias que correm, que é esta proliferação de bienais, trienais, eventos, museus, exposições, a começar a contá-los em Lisboa, a Garagem Sul, o Mate, a Trianal, depois na Casa da Arquitetura, no Porto, em Serralves, enfim, quantos mais museus, a Fundação Marques da Silva, quantos mais museus e histórias da arquitetura é que se vão inventar em Portugal? Isto significa, por um lado, que há interesse, que há materiais e condições que dizem, há em Portugal, que me confirmam que há em Portugal um conhecimento arquitetónico muito singular que urge ser partilhado, explorado, e explorado no bom sentido, não no sentido da exploração infantil, mas, por outro lado, que há interesse, que há público, que há um conhecimento que há de ser útil para alguém. E comunicar isso entra, digamos, num circuito de especialistas, não é? e entra-se numa espécie de, como é que eu ia dizer, num circuito fechado, de pessoas que só vivem dessa comunicação para essa comunicação, não é? Os museus que só fazem exposições, os museus de caminhos de ferro, que são os fanáticos dos caminhos de ferro e que vão para os museus, não é? Um pouco essa, isto para não falar de outros museus de borboletas, em que só quem gosta de borboletas é que vai para as borboletas. E, nesse sentido, eu acho que a arquitetura está num ponto muito especial, porque falávamos de dar cabeçadas nas portas, a arquitetura todos damos, não é? E a arquitetura está no cotidiano de todos. e uma pergunta que toda a gente faz, tu estávamos a dizer que Tóquio é uma cidade incrível e outra pergunta que sistematicamente se estão a fazer, ah, fazem-se coisas tão feias e os arquitetos fazem coisas tão horríveis, realmente vocês têm que debater a arquitetura para fazerem coisas mais belas e melhores, porque isto está tudo muito mal. E eu diria, não, a culpa não é só dos arquitetos, os arquitetos fazem o que a sociedade faz, os arquitetos são apenas um elo numa cadeia muito mais abrangente, numa cadeia muito mais alargada e os arquitetos representam, no fundo criam as condições para que os operários no estaleiro, os banqueiros que financiam a obra, as administrações que as autorizam, os utilizadores que pagam as taxas para que elas sejam construídas, etc. Toda a sociedade constrói a cidade. E, nesse sentido, a arquitetura é uma coisa que interessa efetivamente a toda a sociedade e mais, e no caso de Portugal até mais do que noutros contextos, em que há alguma consciência coletiva, pública, dessa relevância da arquitetura, que resulta de algum trabalho que os arquitetos fizeram nos últimos 10, 20 anos, mas eu creio que existe, os resultados nem sempre são os melhores. Podemos fazer mais e melhor, não tenho dúvida. Por isso é que eu acho que há interesse e há expectativa nestas exposições, ou pelo menos é a minha esperança, porque dão tanto trabalho fazer que se depois não houver interesse é uma tristeza. O Brasil em si próprio é onde via a norma, como país e como mundo, que é uma cultura, muito complexa e muito diferente. Há muitos, há milhares e milhares de Brasis. E no caso, nessa história da novela bufa, do ufanismo em concreto, o que estava em causa era o betão armado como tecnologia, que aliás é uma coisa que volta a aparecer aqui na Trianal, na exposição da obra. E como é que uma tecnologia que é apresentada como sendo de vanguarda, sofisticadíssima, que permitiu a cúpula invertida de Brasília e a imagem de Brasília, que é a representação de um país, que é o sonho do Kubitschek, cumprir finalmente uma promessa que já vinha desde meados do século XIX de um outro Brasil, como é que uma tecnologia, um material, vai dar linguagem ou vai dar uma... sim, vai permitir inventar uma narrativa e dizer, ah, esta curva que a matemática, esta curva perfeita que a matemática permitiu, a racionalidade matemática permitiu conceber com uma leveza incrível e que depois isso colide com o cotidiano das coisas, que não é exatamente aquilo que se diz, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. E olha-se para aquela curva do Palácio do Planalto, a racionalidade do engenheiro, que era um engenheiro extraordinário, um personagem incrível e formidável, o Joaquim Cardoso, e que na ansiedade da obra põe mais ferro para isso se segurar, não é? E que aquilo tem tudo menos de racional, mas tem... e que tem tudo menos de vanguarda tecnológica e que, em boa verdade, o botão armado nem sequer é propriamente a vanguarda tecnológica, é uma forma subrepetícia de desmantelar alguns sistemas convencionais de construção e de dizer, ah, em vez de ter um operário pedreiro que tem uma corporação de pedreiros um pouco como os taxistas e a Uber, não é? Que depois se alguém está fora do baralho se zangam todos, ao construir em botão armado deixa andar, não é? Porque o carpinteiro, qualquer carpinteiro faz uma cofragem, qualquer artista dobra ferros, fazer uma pasta de cimento e a tirar lá para dentro também se faz, só é preciso que haja alguém que saiba calcular a estrutura do botão armado e ter a noção de que aquilo não vai cair. E, portanto, depois aquilo vai. E isto não é propriamente a vanguarda tecnológica. E, no caso de Brasília, deu direito a uma exploração violentíssima e a problemas sociais extremamente complexos com a mão de obra, com o candango e o pessoal que foi trabalhar para Brasília, que não é a história oficial, que não é a mitologia, que a história oficial conta. De fundo, é um pouco esta ideia de que fazemos a obra, depois pintamos tudo com um reboco branco e contamos a história que queremos contar. E que, se fizermos um raio-x à obra, se fizermos uma espécie de arqueologia forense, como o Marco Wigley chamou ao trabalho que fez sobre a Casa da Música, descobrimos outras coisas. E essas outras coisas contam-nos muito mais da história, do cotidiano. e demonstram isto, que é relativamente óbvio e evidente, que é que a arquitetura é, de facto, uma construção simbólica, por um lado, mas, sobretudo, uma construção de comunicação. Ou seja, podemos contar a história que quisermos, porque depois essa história, às vezes não cola, não é? Às vezes ninguém a compra. Mas essas histórias são necessárias para que a arquitetura faça sentido e seja apreendida socialmente. Mas essa história nem sempre é a história verdadeira. E para sermos críticos, falavas há pouco do papel da crítica, e para sermos críticos e para entendermos, efetivamente, os mecanismos da sociedade, convém mergulharmos para lá da história, porque a sociedade está cheia de contradições, faz parte. Eu quero esperar que sim. Eu quero esperar que sim. Não tenho a certeza. Vejo, há uma coisa... Também não tenho a certeza disto que estou a dizer, mas eu creio que vai gerar uma grande ansiedade. Há uma partilha e há um acesso realmente inacreditáveis. e extraordinários e que abrem campos de pesquisa, de descoberta, de conhecimento, que são muito difíceis de gerir. o que é bom. Ai, a internet é muito má, porque depois a gente não sabe bem se aquilo é sério, se aquilo é brincar. É verdade. Mas está lá e podemos usar. E podemos chegar lá e podemos aprender e podemos aprender. Agora, também podemos fazer as neiras, não é? e também... E aí começa a dificuldade. E a segunda questão é realmente a da ansiedade. Eu acho que veio transformar o tempo das coisas. Tudo é excessivamente rápido, imediato, e desaparece demasiado depressa. se compararmos com outros tempos, com o tempo do livro, ou mesmo com o tempo das revistas, que é um tempo diferente do tempo do livro, ou com o tempo dos jornais, dos jornais... Estou a pensar nos jornais do século XIX, já para não falar dos jornais de parede, ou com o tempo, enfim, de outros sistemas de comunicação. E veio transformar essa relação com o tempo e a sensação que tenho é que cria uma grande ansiedade. Será que estamos a pensar bem? Será que não estamos? Será que isto é mesmo assim? Será que... E perante os grandes momentos de ansiedade, acho que se calhar o melhor é ter um bocadinho de calma, não é? Dizendo, está bem, olha, se não for assim, outra coisa será. Ou então não. Ou então não. Mas a internet e estes meios de comunicação interferem e muito, e muito, e com uma velocidade, e mais uma vez, com uma velocidade e com uma presença relativamente incómoda, não é? Eu... Eu... tenho um telemóvel como toda a gente tem, não é? E realmente ainda não comecei a ficar com dores no pescoço. Mas outro dia estava na estação de metro olhar para o lado e estava toda a gente a olhar para o... Não era para o Pokémon, mas era para outra porcaria qualquer, não é? E realmente interferem, estas coisas interferem e faz parte do jogo, como o automóvel também interferiu, como o caminho de ferro também interferiu, como os balões do Montgolfier também interferiram, não só pelo ponto de vista que geram, mas também pela utilização que geram. E a paisagem transforma-se na maneira como movemos e como habitamos. A construção, sim, a arquitetura demora muito tempo, sempre. Ok, fazer o material é uma coisa divertida porque só demora dois ou três anos, não é? e depois faz-se outra. Uma obra de arquitetura se demorar seis, sete, nove, dez, quatorze anos, é normal nos dias que correm. Isto é tempo, não é? Já não são os cem ou duzentos anos de há uns séculos atrás. O caso de Serralos é muito engraçado e é muito paradoxal porque é um milionário que fez fortuna num texto ali que estourou a fortuna toda a fazer a casa e que está com toda a vontade de se comunicar com o mundo e de ir para Paris e de estar a par das últimas novidades e de ser o mais sofisticado, enfim, de ter o último telemóvel, no fundo, basicamente, é isso que está em causa, mas que, com essa, digamos, com essa desproporção, cria ali um universo encerrado como os resorts e como os condomínios fechados nos dias que correm. Aquele caso é bastante interessante porque porque ele fez aquilo com alguma qualidade, efetivamente, e investiu na arquitetura, e investiu nos melhores arquitetos da cidade e de Paris e realmente torrou o dinheiro todo. Mas 70 anos depois, ou 80 anos depois, aquilo é extremamente utilizado pela cidade e esse investimento na arquitetura tem um tempo longo que não corresponde àquele tempo ansioso de produzir, de produzir a casa hoje isso não se assiste tanto nos investimentos em construção. E se pensarmos na construção como um produto imobiliário, como agora tanto se vende, isso é extremamente trágico, porque as construções são pensadas para estarem rentabilizadas ao fim de 5, 10 anos, na melhor das hipóteses. 15, vai. Estavam a falar do Palácio da Ajuda outro dia de 12 anos. Mas estão doidos. Estão 100 anos para recuperar o investimento, no mínimo, diria eu. 12 anos? 12 anos é ridículo. Aquilo não é uma fábrica de salsichas, apesar do desenho aparecer. Eu acho que andaram sempre de mãos dadas. O Timabra me cita uma o Rossi, citado pelo Diogo, que também ouvi-o fazer algumas vezes esta citação. Vamos lá ver se eu consigo fazer de cor. Que não pode haver uma contra... No fundo, a arquitetura está sempre do lado do dinheiro. Sempre. Porque se não há dinheiro, não há palhaços. Acabou. mesmo em alguns casos em que há organização popular, em que os arquitetos vão com as populações. Vejam, se vocês forem inteligentes, podem usar a construção para se emanciparem. E assim o fazem, e fazem bem, e dão poder. Isso é um aspecto que discutimos na exposição da obra com o Coletivo Usina. O facto da arquitetura ainda ser feita com as mãos significa que estas mãos ainda têm algum poder. É pouco, mas ainda é algum. Estas constroem pouco, desenham mais. Mas enfim, mas significa que não há de construir, ainda existe esse poder. Mas a arquitetura está sempre do lado do poder, não tem alternativa. Porque, e o que pode fazer é mediar esse poder, mediar esse poder, esse capital, seja ele do rei, seja ele do investidor. E pode fazê-lo melhor ou pior. Pode fazê-lo a atirar mais areia para os olhos ou efetivamente a contribuir para a cidade e a contribuir para, às vezes, não se sabe bem para quê. Quando vejo o Serralbes invadido por 40 mil pessoas na festa de verão, fica a pensar bolas se o Carlos Alberto Cabral visse isto num colapso, mas assim, colossal. Mas não faz mal, não tem mal nenhum, porque muitas vezes metade das coisas nós não as imaginamos. O futuro, por mais que imaginemos o futuro, ele é sempre obsoleto. É engraçada a pergunta porque eu diria que é uma questão de educação. É um pouco uma maneira como nos vestimos e como nos comportamos no cotidiano, só que aplicada às formas. E temos um determinado tipo de relação com as coisas que também aprendemos. que também aprendemos a ver com os outros, que também aprendemos a partilhar socialmente e coletivamente essa educação, essa cultura, essa maneira de estar. E é isso que gera essas decisões. nem sempre isso é o mais interessante, sequer até para o cliente, nem para o arquiteto. Então, mas e agora o que é que eu faço? Posso fazer o que eu quiser, mas eu não quero fazer nada, não é? Como diria o Miguel Figueira, eu quero ir para a praia fazer surf, não é? Eu tenho que trabalhar, só trabalho porque você quer o que é que você quer. diga-me lá o que é que você quer. Ah, eu queria uma casa quadrada. Tipo, é lá, peraí que eu e quadrada e começo a usar a minha inteligência de arquiteto, oh amigo, mas isto não faz sentido nenhum fazer uma casa quadrada porque o terreno é circular. tem certeza que quer uma casa quadrada? Não, fazemos aqui uma outra coisa. Você não quer uma casa quadrada, você quer uma casa para viver de uma determinada maneira, como é que você vive, como é que... E há um, digamos, há uma negociação, há uma conversa. É claro que por outro lado os arquitetos sabem olhar e dizer a casa quadrada não faz sentido nenhum porque tem um treino que se adquire com prática e essa prática exige determinadas rotinas, exige determinadas maneiras de fazer, exige um determinado ritmo e é esse ritmo que dá consistência a uma prática de autor, a um arquiteto que é autor e que portanto é capaz de reagir e de ter a responsabilidade e de ser capaz de ser responsável e dizer óh amigo, se não faça uma casa quadrada não vai bem servido. É tal história, eu faço, enfim, é isso, é verdade, porque, vamos lá ver, eu posso ter uma ideia brilhante, magnífica e depois como é que eu a vou executar e começo a encontrar conflitos sistematicamente. Eu acho que o desenho explica isso muito bem, não é? Nós aprendemos a ver e a desenhar o que vemos e o que não vemos e a certa altura já não pensamos na mão que desenha e só desenhamos aquilo que queremos e só conseguimos desenhar assim quando já não estamos a pensar na mão que desenha porque se não encravamos e agora? Já estou a pensar na mão e não estou a pensar no que eu quero desenhar. e isso faz com que quando um arquiteto está maduro, como os figos, a coisa sai porque já chegou ao fim e pode-se voltar ao princípio. Eu queria fazer um livro sobre livros de arquitetura. Enfim, tive uma bolsa feliz que me permitiu ter esse privilégio da Fundação para a Ciência e Tecnologia e durante alguns anos andei a perceber o que que livros de arquitetura e mergulhei nas bibliotecas e rapidamente percebi eu já fazia livros e tenho e tinha alguma prática de edição e de publicação e era uma e muitas vezes tinha a sensação que usava raciocínios que usava a tal forma de conhecimento da arquitetura para fazer os livros. Para explicar a alguém o que eu queria pegava num lápis e desenhava como se desenhasse um projeto. E isso fazia levantava a hipótese que não é uma hipótese original que já tinha sido discutida por outros de tentar entender como é que os arquitetos como é que o Frank Lloyd Wright ou o Corbusier ou outros personagens o Paládio usavam o livro para comunicar a tal comunicação através da imagem mas também para organizar e para sistematizar as ideias do projeto e as ideias da arquitetura. isso é uma coisa que na trienal também tem acontecido muitas vezes ou seja esta noção de que às vezes é preciso sair do projeto para conseguir pensar sobre aquilo que se está a fazer e que esse pensar dá determinadas sínteses e durante muitos anos os livros eram o sítio privilegiado para fazer essas sínteses. E portanto os arquitetos empinhavam na construção do livro um determinado saber que era o saber da construção da obra às vezes sem terem construído não é aquela coisa primeiro tem que publicar o livro para depois ser um arquiteto de prestígio e me encomendarem projetos mas isto significa que há uma relação de diálogo entre o saber do projeto e a construção do livro e a construção física do livro por isso que estavas a dizer a espessura do papel o peso o cheiro da tinta a maneira como todas essas coisas se misturam e constroem um objeto físico que tem características muito diferentes de comunicação dos objetos digitais daí ser tão ridículo acreditar que o digital vai substituir o livro não vai vai fazer outras coisas mas o livro guarda essa se calhar o livro vai passar ainda por mais transformações porque o digamos a sua economia transformou-se muito com a economia digital não com o livro digital mas com a economia digital que são duas coisas radicalmente diferentes mas o o que eu estava a dizer no fundo aquilo que eu comecei a fazer foi a tentar perceber como é que vários arquitetos tinham atravessado essa experiência ou passado por essa experiência de construírem os seus próprios livros e tentar construir um livro em que contasse a experiência que eles estariam estiveram em mãos hoje fazer um livro o livro até é relativamente corrente não tem grandes truques muitas vezes fazem-se uns livros que abrem dobram perde-se no meio do livro o livro tem uma capa umas páginas e está feito em termos de produção não é tenha realmente esse cuidado de contar essa história e de a contar através das suas próprias características físicas e foi um trabalho que fiz com o João Faria um designer drop do 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 Porto com quem já tinha feito outros livros e com quem gosto muito de trabalhar e que e com que longamente longamente num tempo lento fomos afinando com uma paciência de santo dele para as minhas hesitações e e obsessões também para para conseguir conciliar texto imagem ritmo forma que no fundo são as coisas que também experimentamos nos edifícios não é? e poder imaginar que um livro é uma é uma construção tal como um edifício é uma construção e não estou a dizer nada que por exemplo o Lissitzki não tenha dito em 1923 quando diz eu construo livros e por isso essa dimensão física que só com o objeto nas mãos é que se consegue sentir a Dafne apareceu por iniciativa e vontade e necessidade também do meu pai que é também arquiteto e professor de história de arquitetura e um dia quis publicar as aulas que tinha estado a dar e que continuou a dar ainda durante alguns anos de história de arquitetura moderna e não arranjou uma editora e disse não faz mal faço público eu e enfim arranjo a história detalhada não interessa tanto para o caso o que interessa para o caso é que a certa altura também eu queria publicar algumas coisas e percebi que aquilo era um espaço incrível e alguns amigos nossos que também tinham coisas para publicar e que se não publicassem lá não publicariam em lado nenhum porque não há esse porque não há esse lugar e a Dafne sentiu surgiu um pouco dessa necessidade de encontrar esse espaço de contar e de comunicar e de partilhar esta nossa ideia de que a arquitetura é uma forma de conhecimento e o conhecimento só existe quando é partilhado quando só é para mim não tem interesse nenhum e foi e mais surpreendente do que isso foi-se revelando viável foi-se percebendo que havia interesse e que os livros saíam enfim não não ao ponto de nos podermos dedicar exclusivamente aquilo mas ao ponto de acreditar que se houver alguma base de financiamento um livro até é viável e se houver alguém que compre um conjunto de exemplares e os distribua por alguns meios isso permite que haja outros tantos exemplares que desaparecem naturalmente pelas livrarias e por leitores que não conhecemos e que passamos a conhecer e que descobrimos e nesse sentido a Dafne apareceu por aí este meu encanto pelos livros talvez encanto seja a palavra certa surgiu pelo trabalho de fazer os livros então agora vamos lá fazer um livro como é que o fazemos fazemos assim fazemos mas se imprimirmos neste papel isto fica melhor e como arquiteto fui descobrindo como se faziam livros portanto eu diria que que a Dafne aparece mais pelo lado da arquitetura do que pelo lado da edição e que o livro da arquitetura a anatomia do livro da arquitetura aparece depois da Dafne era inconcebível fazê-lo antes da Dafne não faria sentido nenhum porque não tinha os instrumentos não tinha sintonizado o conhecimento arquitetónico para esse aspecto da edição é um pouco duro falar disso hoje porque por razões óbvias que com a morte do Diogo mas eu acho que havia uma cumplicidade muito grande e que começou precisamente com a Dafne com enfim organizámos um colóquio aliás foi uma apresentação de um livro do meu pai eu telefonei-lhe ah não querias li umas coisas que escreveste se calhar era interessante fazer-te o comentário e apresentares o livro e fomos-nos conhecendo publicámos algumas coisas dele organizámos umas conferências e fomos criando uma cumplicidade nessa nesse a partir da arquitetura da arquitetura mais uma vez da arquitetura como forma de conhecimento obviamente também falávamos de música de literatura de cinema de outras coisas mas era a arquitetura que nos unia nessa nessa forma de conhecimento e partilhávamos essa as nossas angústias as nossas convicções e e trabalhámos várias vezes em conjunto antes da da trienal aliás o convite foi feito pelo José Mateus e pela direção da trienal aos dois sabendo o que estávamos a fazer com outros com outros amigos e companheiros de luta a a a revista da Ordem dos Arquitetos o Jornal Arquitetos e aquilo estava a correr bem agora nós complementávamos e pela pela parecência e não pela diferença é capaz não sei o que eu sinto é que fazíamos coisas diferentes e em geral nunca nunca havia uma complicidade que não passava pela concorrência neste sentido trocávamos muito ideias e é muito difícil dizer ah isto é do Diogo isto é isto é meu não é porque porque as coisas eram efetivamente saiam saiam da conversa era o resultado as coisas que fazíamos em conjunto eram o resultado das conversas enquanto que as coisas que fazíamos individualmente eram resultavam muitas vezes também dessa troca de ideias mas tinham outro pendor tinham outra natureza e não e não e não partilhavam dessa dessa sintonia ou cumplicidade não sei não 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 como é que eu ia dizer é isso que a trianal é de facto é um a certa altura estava a escrever os textos de introdução esta coisa ah pensámos nisto pensámos naquilo e fui e fui fui apanhar uma troca de correspondência eu estava na altura eu estava no Canadá ele estava cá quando escrevemos as primeiras coisas e quando estava temos a memória das falas não é? das conversas mas aquelas estavam escritas são poucas coisas mas rapidamente por aquela correspondência se percebe que não é um a dizer uma coisa é um a dizer uma coisa outro a dizer outra outro a dizer outra outro a dizer outra e a coisa vai-se construindo nessa nessa parceria no fundo nessa e era e era a quatro mãos metade era maldicência não é? aqueles não era era sobre sobre que era era sobre a estrutura sobre a estrutura tripartida da autoria do processo e do uso as três exposições no fundo que vinham de uma ideia que já vinha do jornal dos arquitetos tinha uma secção que se chamava projeto que eram projetos uma secção que se chamava em construção que eram construções esta coisa estava em construção e uma terceira que se chamava obra que era obra feita no fundo e disso ser uma dimensão de autoria a outra ser uma dimensão de processo e a terceira ser uma dimensão de uso então podíamos fazer isto em três lugares diferentes e isso permitia e a partir daí a coisa a forma da forma obra e o mundo nos nossos olhos apareceram assim como se nada fosse e realmente é impressionante pensar como quase três anos depois aquelas conversas que tivemos assim descomprometidamente vão acontecer e aí Obrigado.